Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um Vídeo Bem pessoal do vídeo de hoje Vou vos mostrar aqui né Age of Mythology E bem pessoal vou vos mostrar então o que é que eu construí Desde a ultima vez Pronto Tenho aqui este centro da cidade Fiz estas defesas aqui Aqui nas entradas Basicamente pus isto Este tapete já está a ficar todo demorado Protegi isto aqui nas entradas Isto deve ter para aqui um túnel Olha o que isto tem Mas não sabia disto Tem que vir aqui destruir isto deles Tem que vir aqui destruir isto deles Tem que vir aqui destruir isto deles Isto já está aqui assim Tem que vir aqui por baixo e tal E vir aqui limpar isto Portanto vou já fazer isto agora ok Aqui isto basicamente Um gajo tem que destruir as cenas todas deles Eu gosto sempre de destruir tudo pessoal como vocês sabem Eu gosto sempre de chegar aqui E vou por cima deles Portanto Oh pá Temos aqui cobras Temos que limpar esta cobrasita primeiro né Eu acho que sim Depois o que é que a gente vai fazer Em vez de vir já para aqui Vou dar a volta Oh então se calhar Se calhar até vou já para aqui Mas espera ai Aqui está logo aqui Se calhar por cima Mas espera aí Já é isso Terellu a trá Terellu a trá A trá A trá Terellu a trá Atrellu a trá Terellu a trá Tiru a trá Til a rústu slá Atrellu a trá A trá A trá Eu vou invadir isto já. Porquinhos... O que é isto? Um lobo? Um lobo vai para onde? WTF? Bora, anda para aqui, vamos aqui destruir isto. Vamos aqui destruir isto. Vamos aqui, temos aqui ouro. Temos aqui um giant. Temos aqui destruir esta merda também estas múmias. Aquela merda. Temos aqui isto também para destruir. Opa, os gás, tem um gás do fogo, dois gás do fogo. Iiiiiiih, puta doido. Opa, ele está bem mal agresto. Ele está bem mal agresto ali, Zez. Ali naquele canto está muito complicado, ok? Ei, a minha irmã agora está a me ligar. Epá, fogo a sério. Vá, ataca lá isto aqui. Ataca, 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 ataca. Iiiiiiisso. 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 Iiiiiiisn. Iiiiii kullaname. Iiiiiiiiill. Iiiiii maar. Iiiiiiii flip... Ele vai vir aqui este super braço. Iiiiiitgel. Algo... 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 Que fó né que sou. Neste momento é que ela manda mensagem, NOSSA SENHORA APÁ Não sei porque, mas parece que esperam Até um gajo estar a gravar Ou sei lá, não sei Mandar mensagem Isto é por causa da relíquia É por causa da relíquia e do ouro Bem, para lá então Isto vai diretamente para aqui? Isto é passagem aqui Acho que não Acho isto não é passagem aqui Isto está no templo dos malucos Ui 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 O que é isto? Esta merda aqui Zé Amigo, tu vens para aqui e levas com os towers Isto também devem estar a querer festa Ataca lá esta towerzinha aqui E vai estar complicado aqui a situação Não é Martínez? A ronde está mais Mas a gente conseguiu Talvez-se A ronde está A ronde está A ronde está O que é? É uma ronde está Boa Eu vou te tirarei isto aqui Boa Eu vou te tirarei isto aqui Longe Eu vou te tirarei isto aqui Vai te tirarei o gigante Eu vou descer esta tower aqui Bora lá descer esta tower, Matinas Bora, 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 bora descer isto rápido, rápido Mexer Agora é esta Você também, isso Opa, temos ali aqueles gays para destruir os gays, temos que ir a destruí-los Bora aqui Ele vai destruir Bora Abraus Diga São rests aqui Não errei Eles podem estar aqui Eles podem estar aqui Eu vim Amém, sei o que é que vai estar aí Unござagem O da terra ira O da terra ira Construí-los Não vou mais esperar disto. Chegais meu,mata os lobos. Tática do atrai. Bora,bora,mata este. Mata o gigante. Mata isto. Pá,eis já estão poucos homens meu. O que é isto? Não caiu para o lobos lá. Aqui este gigante. Temos que matar este gigante. Isto está aqui muito complicado. A gente tem mais lobos aqui. Mata o gajo. Mata,mata,mata,mata. O que é isto? Eu quero que você tenha acolhado um ano tenho um ano não conseguem ues estes Apache e rocks searching O que é que é uma guerra de caraças? Algo 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 E chega ali com manchetas no cu e sai logo aqui Eu estou a usar o lobo para descobrir as cenas e as garras são espertos Vou usar aqui umas towers para me ajudar aqui a matar estes brancos O lobo está a voltar para trás? Deixa eu ver então A gente já fala os dois Algumas E é que vai A gente já fala os dois A bela é ver as cachetas no cu aqui também O que é que é que é um? Não, porque é cão? E agora mesmo vais para onde tu? Estás encurralado, não saís daí Taca já isto! Taca já isto! Taca já isto! Taca já isto! Atrai! 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 Faz towers, pá! Atraus! 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 Aquelas catapultas ali é que não estou a gostar nada delas Atraus! 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 Atraus O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto aqui mano? Os gás estão minados ali? Estamos a contar sempre a nascer gás ali O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto aqui? O que é isto? Oh é a minha maravilha ok Mas isto será possível também O que é isso? Eu vou ficar aqui atrás! Eu vou ficar aqui atrás de alguma forma! O que foным. Batemos todas as bonecas aí. Bora pra aqui vossos meses! Vocês também! Bora, pra aqui. E você está aqui. – Têm-bo-in? – Não tu não é preciso. Anda para aqui. Têm-bo-respeit? Vai, bora lá. Tu não é preciso ir. – Eu vou! – Eu ia em fome. Fala que se minhas chegaste moedas chatos mo! Sempre a vir! Esta merda aqui tá sempre a criar gás. Tenho de destruir esta merda aqui. – A-trio! – Meu Deus! Oh, queres morrer no Forex? Oh, queres morrer no Forex? O que é que veio? O lobo. Deixa o lobo da mão. Bora. Esqueça-me. Algo. 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 Há! Ele son 저도ات. Algo. 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 Por que? mais umas pontas aqui Isto ainda se vai produzir gajos Nãnãnão! Descura, quem é que é aqueles gajos dos troncos? Vais produzir estes malucos Isto também podes produzir deste e deste Isto também podes produzir Ta se bem, bora, vossos mc, desmanham para cá Algo. 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 Eu vou brincar com esta merda aqui Opa Esta merda já Aqui é este Não aqui é este Você tem que sair Você tem que sair Eu lembro que tem que sair É disto aqui para destruir A esta merda A esta taura Teste a taura também Um reino alçadão já foi bocalhete A nota dos dois Bora,bora Temos que limpar isto tudo Atraura Eu sinto da cidade dos meninos Bora Para esta merda Ah achou esta merda toda Para esta merda Para esta merda E também Para esta merda 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 Os gigantes Houve uma espécie de cura de cura de cura Podemos usar ela Se controlarmos a área ao redor Há um espécie de cura de cura de cura de cura Mandora A cada merda Já Há um dos Oh, ele já tá, tá se bem, nice, bora lá ver o que vai acontecer aqui, pessoal, bora The forge is yours again, I think I've had enough of the giants, oh, you'll have plenty more giants in Midgard, come, we'll show you the way Most of you aren't Norsemen, why are you going to Midgard? An enemy of ours has come here, he is looking for an entrance into the underworld, we must stop him The underworld? Niflheim? Well, good luck, this is Midgard, we must return to our forge Do you think they will find the passage into Niflheim? Who else are we going to follow? Come, let's get everything together quickly First the Fairhair clan raids us, now these giants come down from the hills Keep quiet, another giant is coming this way What kept you? It took Arkantos longer to get to the past than we expected Has Loki taken care of our opposition? Yes, there is a god who watches over these people But Loki found a source of his strength, a hammer, and destroyed it He has no power without it Excellent I may not have to kill you after all, Kensei Let's go Come, come Warm yourself by old scouts, fire Have you seen a giant with a single eye come past, old man? If you are looking for giants, we have plenty Ragnarok is nigh, the final battle As soon as the Norsemen started fighting one another, all the giants came out of the hills to join in Maybe we could convince some of these Norsemen to stop fighting each other and join us They would kill strangers as soon as they sighted them I do have the banner of my own village If you carry it before you, they'll stop fighting long enough to hear you out But you won't change any months It seems worth a try The past between here and the clans is full of giants But if you promise to keep me safe from them, I'll go with you You have something to attack Here you go But this is going to be for the next video, ok guys? Pronto, I'm going to stay here Okay, I hope you have enjoyed I know that the video of today was a little big, right? But also derived from it I didn't have to hurt that part of the destruction of it Because it was always coming from the temple So, you can see how it happened Well, stay here for the rest of the world And tchau, tchau!